Tudo começou como fogo, o fogo da inspiração, onde ferveu a minha mente e borbulhou meu coração. Aí não pude evitar, os versos saíram como um vulcão em erupção, e as suas lavas descendo, queimando a maldade dos irmãos, aquilo que era pra ser só mais um retrato. Para uns, uma foto, para outros, um retrato, ou uma fotografia no meio do espaço. Como o TIC representa tanta pureza, em meio ao cotidiano de tanta tristeza? A vista da mata tranquiliza, o que por trás está longe de ser calma. O horizonte revela, crianças morrendo de fome no contraste das favelas. Pessoas sofridas, que têm que escolher o caderno ou o prato de comida. Miséria e caos, é inevitável não se tornar marginal. Ah, marginal é como são chamados, mas ninguém diz pra eles que estão sendo sabotados, porque, por rico ter privilégio, o pobre tem que ser miserável. Hora da alvorada. Pessoas saem de casa e dessas escadas, em busca do sucesso. Falsos valores, que vêm de trazer paz e felicidade, causam retrocesso. Retrocesso esse irreversível, que o tempo não para pra mostrar de como viver é incrível. Incrível mesmo é existir, viajar em pensamentos, mas isso é individual, então vai e mostra teu talento. Lembre-se, você é especial. Enterrar um dia sentimento, a razão passa mal. Ah, viajar, não é muito coisa de careta, né? Até você descobrir como é feita a placeta. Placeta, árvore da vida, onde criança afirma sua raiz e dá um ponto de partida. Aliás, a vida é só um momento, então vamos viver, não podemos perder tempo.